Bom dia a todos e a todas, é com satisfação que a APAI Goiânia recebe vocês no nosso ciclo de palestras 2021 em versão online. Esse evento ele entrega a programação da APAI Goiânia na semana nacional da pessoa com deficiência intelectual e múltipla. Sejam todos muito bem-vindos, a gente antes de dar início a primeira palestra vamos fazer uma breve abertura aqui e eu convido vocês a assistirmos alguns vídeos do hino nacional, do hino do excepcional, esse produzido pelo serviço de musicoterapia do SEAT, Centro de Atendimentos Especializados da APAI Goiânia e SER2, unidades da APAI Goiânia. E na sequência, uma mensagem do senhor José Turosi, presidente da Federação Nacional das APAI, uma mensagem da dona Carmen Marise Lima, presidente da Federação das APAI do Estado de Goiás, mensagens dos nossos autodefensores aqui da APAI Goiânia, Kelly Vanessa Ribeiro Soares e Leandro Oliveira Rosa. E na sequência, finalizando essa abertura, teremos a palavra do presidente da APAI Goiânia, doutora Albanir Pereira Santana, que dará as boas-vindas a todos e iniciará oficialmente esse ciclo de palestras ao vivo. Ouvindo o empilhão das faixas básicas, de um bom trabalho, um caro regulante, e o sol da liberdade, vários olhos, rindo o céu da mata nesse instante, Se o Senhor, a grandeza tem vontade, conseguimos, não tem se estar com raça forte. Vem a ser, no país, para liberdade, desafia o nosso feito da própria morte. O próprio amor, o próprio amor, o próprio amor, o próprio amor e o amor, o Senhor. Brasil, que só tem isso ali, que há um bom tempo de esperança de al 잘못. A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL objetivo de transformar a realidade, com o objetivo de superar as barreiras que ainda impedem essas pessoas de participar em igualdade de condições com as demais pessoas. Desde 1963, a Federação Nacional das Apais comemora essa semana e a cada ano temos um tema que norteia os nossos diálogos, as nossas discussões. Neste ano de 2021, nós vemos como tema é tempo de transformar conhecimento em ação. Tema que nos leva à reflexão sobre os avanços que tivemos em nossa legislação, no que se refere à garantia de direitos das pessoas com deficiência intelectual e múltipla. Mas isso não basta. Temos uma legislação bastante avançada, porém ainda nem todas as pessoas com deficiência têm acesso ao que assegura a legislação. Com o tema desta semana, a Rede Apai quer provocar um debate que possa levar a pessoa em situação de deficiência intelectual e múltipla, como também toda a sociedade, o conhecimento sobre a garantia dos seus direitos. E nesta campanha nacional, é com muito orgulho que a Federação das Apais do Estado de Goiás parabeniza a sua filiada, a Pai de Goiânia, grande parceira em todo o trabalho desenvolvido no nosso Estado, que juntou-se a todas as Apais do Brasil neste grandioso movimento de construção de uma sociedade mais justa, mais inclusiva. Desejo que o ciclo de palestra, uma ação dentre a vasta programação de eventos da Pai Goiânia para celebrar a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla de 2021. Seja muito proveitoso, lembrando que é tempo de ação, é tempo de praticar. Um abraço fraterno a cada um de vocês e muito obrigada. Bom dia, sou Leandro Rosa de Oliveira, autodefensor da Apais Goiânia. Convido a todos para participarem da programação que a Apais Goiânia preparou para a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência. Bom dia, sou Kevaneta, autodefensor da Apais Goiânia. É tempo de transformar conhecimento em ação. Participe! Tenha uma última semana! Bom dia a todos e todas as nossas participantes do ciclo de palestras tradicional na Apais Goiânia. Nós queremos, nesse momento, dar as boas-vindas a todos que aqui vierem acessar o nosso ciclo de palestras. Cumprimentar a nossa presidente da Federação, a doutora Carmen Marise. Cumprimentar, e que também é vice-presidente da Apais Goiânia, os demais membros da diretoria, os nossos autodefensores, Kelly Vanessa e Leandro Oliveira Rosa, colaboradores da instituição, usuários e familiares, colaboradores das Coimãs, parceiros e operadores dos públicos e privados. São profissionais das áreas afins, palestrantes que atenderam prontamente ao nosso convite. Nós temos a grata satisfação de receber a todos vocês. E que a Apais Goiânia, nesse momento em que participamos da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência. E isso vem trazer para nós a grande alegria de poder transmitir a vocês mais essas palestras do ciclo para o conhecimento e para a ação efetiva na nossa luta pela defesa dos direitos da pessoa com deficiência e na implantação de todos os conhecimentos transformados em ação. Agradeço a todos e que tenham uma semana espetacular em todos os atendimentos, em todas as ações da Federação Estadual, da Federação Nacional e da própria Apais Goiânia. E nesse momento, no ciclo de palestras, esperamos que vocês tenham um grande proveito e possam, então, aplicar os conhecimentos transformados em ação. Um bom dia a todos. Gostaríamos de agradecer a presença aqui do João Pedro, nosso intérprete de Libras, e dos demais intérpretes que participarão aqui durante todo o nosso ciclo de palestras, fazendo a tradução. Eles que são do Centro de Capacitação de Profissionais do Estado e de Atendimento a Pessoas com Surdez, órgão ligado à Superintendência de Modalidades e Temáticas Especiais da Secretaria de Estado da Educação de Goiás, que apoia o nosso evento. A seguir, assistiremos à palestra A Educação que Transforma o Conhecimento em Ação, que será ministrada por Fabiana Maria das Graças. Vou passar a palavra, então, à Adriana Bahia, que será a mediadora da palestra. A Adriana Bahia, que é a gestora do CEPAT, nosso Centro Educacional, professora Anísio Teixeira, que funciona no Complexo 2 da APAI Goiânia. Passo, então, a palavra para a Adriana. Bom dia a todos e a todas. É com alegria que nós estamos hoje aqui para iniciar mais um ciclo de palestras. Nesse formato online, é um momento de muita importância para nós, colaboradores profissionais da APAI de Goiânia. É com alegria que a gente recebe a professora-mestra Fabiana Maria das Graças Oliveira. A sua palestra será A Educação que Transforma o Conhecimento em Ação. A professora-mestra Fabiana Maria das Graças Oliveira é coordenadora nacional de educação e ação pedagógica da APAI Brasil. Ela é mestra em educação pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, tem especialização em educação especial, especialização em língua portuguesa, MBA em gestão estratégica avançada, especialização em planejamento e tutoria em EAD, sua formação inicial é em letras, português e inglês. Suas atividades de voluntariado. Ela é coordenadora nacional de educação e ação pedagógica, da Federação Nacional das APAI, FENAPAI, membro do Conselho Editorial da revista APAI Ciência, vice-presidente da Federação das APAI de Mato Grosso do Sul, membro da Comissão Permanente de Estudo, Acompanhamento e Proposição de Normas de Regulação da Educação Especial, portaria do Conselho Estadual de Educação de Mato Grosso do Sul. Nós passamos para você, Fabiana, professora Fabiana, para que você possa dar início à sua palestra, desde já te agradecendo por esse momento tão especial para nós. É muito bom tê-la conosco. Bom dia, quero saudar a todos e a todas, queridos e queridas APAIanos presentes. Quero cumprimentar e agradecer mais uma vez a oportunidade que me é dada pela Federação das APAI do Estado de Goiás. Um abraço especial e agradecimento à nossa querida presidente da Federação das APAI de Goiás, Carmen, carinhosamente chamada, porque tanto admiramos o seu trabalho, a sua dedicação e a sua competência. Queremos também agradecer e cumprimentar a nossa querida doutora Albani, presidente da APAI de Goiânia, e também nosso colega em duas comissões de coordenação, sendo uma delas da prematuridade, e também coordenador de saúde da Federação Nacional das APAI. Um abraço, doutora Albani. Obrigada, Adriana, pela recepção, pela sua participação. É um prazer muito grande contar com você aí, professora e diretora de um polo de educação da Rede APAI de Goiás, e João Pedro, intérprete de Libras, que nos acompanha. Para essa palestra e para discorrer sobre o tema Tempo de Transformar Conhecimento em Ação, o tema da nossa, da Semana Nacional de 2021, que é um tema, como vocês já devem ter observado e lido muito sobre o tema, sobre o texto base, Ele tem um propósito de mexer conosco para o estudo, para a reflexão, principalmente as pessoas com deficiência e suas famílias. E com relação à educação, é um momento propício de nós fazermos uma reflexão sobre a educação que transforma em ação. Porque não basta ter o conhecimento, É preciso agir. Esse conhecimento tem que ser em função da transformação, em função dos avanços, em função dos nossos propostos e de nossos atos na sociedade, com a sociedade e para conosco, como sujeitos. Eu fiz uma reflexão sobre os estudos de Jacques Delors, que propôs, e teve grande participação e contribuição para uma reflexão ampliada sobre a educação, voltada para as descobertas de pistas e processos, sobretudo em que as pessoas pudessem descobrir e fortalecer o seu potencial criativo e revelar o tesouro escondido em cada pessoa. destaco dois livros escritos por ele, A Educação para o Século XXI e A Educação Tesoura Descobrida. Porque, na verdade, nós, como educadores, ficamos gratos, orgulhosos e lisonjeados, porque, realmente, a educação, ela é a base da nossa formação. Sem a educação, nós teríamos muito problemas para a nossa sobrevivência geral e global. Eu vou compartilhar os vídeos para poder direcionar a nossa reflexão. Porque eu também trago uma fala geral sobre os efeitos dessa educação que transforma, como é que está posto na LBI, e se, realmente, o que está na LBI contempla as grandes necessidades da pessoa com deficiência para que ela possa conseguir e aprender a transformar o conhecimento em ação, tirando-a do isolamento e da invisibilidade e colocando-a no centro das discussões, das descobertas e da descoberta do tesouro que cada uma delas tem dentro de si. Eu também faço uma reflexão, porque está dentro do nosso contexto, a Base Nacional Comum Curricular, BMCC, que traz dez competências importantes para o trabalho da educação básica, a transformação da educação nesse período, e também para que o conhecimento, que é a primeira, que a primeira competência apontada, ele seja um conhecimento para a ação. Apenas alguns comentários. Então, eu vou compartilhar os slides que eu preparei carinhosamente para poder trabalhar com vocês sobre isso. Desculpe, eu estou procurando aqui meus slides e deixa só ver. Ah, esse aqui. Demora só um pouquinho. Deixa eu ver aqui agora. Voltando. É um processo para vocês verem como o conhecimento ele ser transformado em ação até nessas mínimas questões nós temos dificuldade, não é? De fazê-lo. Eu estou procurando aqui nossos queridos colaboradores os slides. Como que eu vou fazer esse tá, eu acho que está sendo compartilhado, né? Os nossos apoios estão me ajudando. Eu estou procurando fazer esse compartilhamento, mas não estou conseguindo. Não estou conseguindo fazer o compartilhamento. Vamos ver se não estão compartilhando, eu acho que estão, não é isso que eu tenho que compartilhar. só um momentinho. Eu acredito que está compartilhando os slides, e enquanto isso, nós vamos conversando que com relação a essa busca da formação, do conhecimento, eu me sinto assim, muito feliz e muito triste com relação ao período que nós estamos passando agora lá no STF para discutir a educação, esse tesouro que nós estamos descobrindo para poder implementar a educação especial e, de repente, nós temos que ser interrompidos e ficarmos atentos e os olhos e ouvidos voltados para as discussões. nós estamos diante de defesas e também de grandes aflições, porque, na verdade, nós não sabemos como que terminará essa sessão. pedimos a todos o pensamento positivo e cumprimentar o nosso ilustre representante Eduardo Mesquita, doutor Eduardo Mesquita e a mãe que nos representa do Estado do Paraná. Bom, nós estamos aqui, como eu já disse, para falar de educação, a educação que transforma conhecimento em ação e, primeiramente, eu começo com uma citação do próprio Jacques Delors, de 2005, quando ele fez o relatório, que ele diz o seguinte, ele trata a educação como a chave da prosperidade econômica futura e como o motor do progresso científico e tecnológico, além do mais, como ponta de lança do progresso social e da igualdade. E aqui nós já temos, assim, de uma maneira geral, o que significa essa transformação em ação do que é proposto nesse documento, nesse relatório, porque tudo começando nos anos 2000, no início do século XXI, é considerada essa educação como instrumento privilegiado de luta contra o desemprego, uma condição sine qua non da vitalidade cultural das sociedades cada vez mais orientadas para o saber e garantia de preservação dos valores democráticos, passaporte para o êxito individual. E nós sabemos, assim, que nesse momento, imputa-se uma grande responsabilidade, um compromisso com a educação, da educação e de nós, como educadores, das escolas, das propostas, dos sistemas educacionais, para acompanharem essa transformação tão necessária para a sociedade, para cada um de nós, para o nosso presente, para o nosso futuro. também trago aqui uma reflexão porque esse tema e esse estudo que iniciou o século XXI, ele continuou sendo e continua sendo pauta de debate, principalmente com essa proposta da educação como um tesouro a descobrir. E essas descobertas começam pela educação num contexto econômico, político, social, histórico, em que nós todos estamos mergulhados para a construção de uma vida melhor, para uma atuação competente, para os combates e os debates, para a eliminação de barreiras que nos impedem de crescer e de agir da forma como a sociedade e a realidade precisa de nós. Então, eu tenho aqui também um texto que eu achei importante trazer para a nossa reflexão em que se considera que nesse momento de tensões mundiais que cada vez mais e ainda continuam acirradas ou dos direitos humanos a liberdade de expressão à paz e o próprio futuro do planeta talvez pareçam mais ameaçados do que nunca. O poder transformador da educação nesse processo é de importância crucial. E nós vivemos isso na educação, na saúde, os episódios da pandemia em que cada dia nós somos desafiados para nós nos apropriarmos e aprendermos, adquirir conhecimento para poder entrar, mergulhar de conhecimento e de ação na linguagem mediática. No uso de novos softwares, da forma da comunicação à distância. Então, assim, são muitas descobertas. Realmente, nós estamos num período diferente da história e a educação é considerada um elemento fundamental para essas descobertas e para o fortalecimento do nosso potencial. No histórico relatório da Unesco, que foi elaborado em 96, bem no período da NDB de 96, 96, sob educação para o século 21, em que Jacques Deloas era diretor da comissão, para ele a educação era uma utopia necessária. E uma utopia, por incrível que pareça, verdadeira. É muito salutar e prazeroso quando nós escutamos dizer e que a consideração em relação à educação como um bem indispensável em sua tentativa de alcançar os ideais de paz, liberdade e justiça social. As políticas educativas mergulhadas num processo permanente que devem ser e estar de enriquecimento de conhecimentos, de saber fazer, de saber ser, de pertencer e saber viver, mas também e talvez em primeiro lugar uma via privilegiada de construção da própria pessoa, das relações entre indivíduos, grupos e nações, portanto, educação e pessoa não são, não podem ser dissociados. Não se faz educação sem pessoas, assim como é preciso que as pessoas sejam competentes e tenham conhecimentos e habilidades para poder continuar na construção da sociedade e de si mesmo. Chamamos assim, então, um paradoxo estranho, momento em que a população mundial nunca foi tão instruída, de acordo com a estatística da ONU, nesse período, essa é uma publicação de 2018, em que, no mundo, 263 milhões de jovens e crianças estão fora da escola, 617 milhões de crianças e jovens não possuem habilidades mínimas em alfabetização e matemática, e adultos, em torno de 750 milhões são analfabetos, e as meninas têm possibilidade maior do que os meninos de nunca ter participado e pisado de uma sala de aula. No entanto, a educação ainda é importante para tratar da desigualdade, da pobreza, do terrorismo e dos conflitos. Vejam bem a importância da educação. Ela é vista como uma das chaves para a cidadania global e para o desenvolvimento sustentável dos campos de ação da Unesco. A organização tem como mandato liderar a Agenda Mundial da Educação em 2030, em que nós estamos inseridos por meio da Declaração de Encheon de 2015, que faz parte desse documento, dessa discussão e dessa agenda, e que traz à tona e à borda com muita veemência a educação ao longo da vida. A Educação 2030 traz um foco especial de não deixar ninguém para trás. Então, reforça o princípio da educação para todos. A educação, a publicação em busca de uma utopia necessária, avalia o estado da educação mundial e explora como responde aos principais desafios que nós enfrentamos. Para nós, é assim, um alento quando nós vemos que a educação não está esquecida. No mundo da turbulência que ela é lembrada como a chave do presente e do futuro e do progresso, do desenvolvimento da nação e da criação de potenciais para a ação humana por si diante do mundo e no mundo. Depois, nós vimos também uma importante publicação que alimenta e fortalece essa discussão da educação que transforma. assim, quando eu recebi o tema, eu fiquei pensando, gente, sem educação é impossível a sociedade evoluir. Eu que sou de origem de um município pequeno no norte do Brasil, em que nós fomos fortalecidos, nos desenvolvemos e crescemos e adquirimos condições para viver em sociedade pela educação. pela educação que recebemos no lar e pela educação que recebemos na escola. Então, continua o mundo, apesar das turbulências, com essa valiosa pretensão e reconhecimento da educação. Uma educação que é vista como ajuda e a preocupação com os riscos mundiais que temos pela frente. O que, além de entendê-los, a educação tem que nos preparar para enfrentá-los. É conhecer e agir. Tudo isso é uma condição para que possamos viver em paz uns com os outros, que é a grande conclamação para o planeta em que habitamos. Esse é o argumento de vários pesquisadores e, principalmente, pesquisadores que investem em criação de currículos que transformem e que realmente, de fato, essa educação consiga construir oportunidades para as pessoas desenvolverem as habilidades e a mentalidade que ajudarão a viver de forma, a ter objetivos, objetivos que os levem a alcançar uma vida plena, uma vida digna, uma vida em que seja livre, uma vida de liberdade para agir, uma vida de liberdade para participar, uma vida de transformação. É o novo momento que vivemos e, a cada novo momento, um novo desafio. Nós somos encorajados porque nós somos estudiosos e vivemos e temos a consciência de estarmos na sociedade em construção do conhecimento. Estamos diante de muitas linguagens que o mundo nos oferece, no nosso trabalho, na família, na sociedade e, a cada dia, o aprendizado de uma nova linguagem. todas as palavras, todas as linguagens que nos traz o mundo informatizado é um desafio para nós. Principalmente no momento em que nós vivemos essa pandemia, como eu já falei, cada dia nós temos que nos adequar. Uma hora com atividades síncronas e outras assíncronas. e a cada atividade é uma ação de construção, de reconstrução e de fazer. Essa é a educação de hoje que nos dá essa oportunidade e nos abre condições e também conhecimentos para entrar nesse mundo. Essa questão da valorização da educação e que todos devem ser educados é um pensamento de Jean Comenius que é o pai da didática magna em que ele já defendia que todas as pessoas devem ser educadas para paz no mundo. É uma defesa significativa as palavras de Comenius e que perduram até hoje no século XXI. Vejam bem a distância, século XVI e século XXI. A busca para a educação também proclamada para o século XXI não é de hoje. É uma longa carreira, é uma longa caminhada. Da mesma forma, passamos a pensar quando foi introduzida no mundo e no Brasil a defesa da inclusão da educação que começou desde os direitos universais proclamados na Declaração Universal dos Direitos Humanos em 1948 e também constitui um preâmbulo da Unesco que contribui para esse documento. A inclusão do direito nessas declarações em todos os documentos de ontem e de hoje são o que desencadeiam notáveis revoluções silenciosas. Por que a humanidade passou e por que passa. o acesso à educação básica cada vez mais é necessário e é predominante no mundo em que precisa pessoas para agir no mundo e para si e por si. o acesso à educação básica de 50% de 1948 na época da Declaração dos Direitos Humanos ela saltou para mais de 85% na atualidade. É um avanço grande em si comparando numéricas estatísticas. A porcentagem da população que sabe lei aumentou de 36% para 85% no mesmo período. Isso é uma declaração de 2017. É muito importante para nós fazer essa reflexão para a gente poder acompanhar esse termômetro que nos mostra que ainda temos muito a fazer embora o acesso à educação tenha aumentado a população mundial também aumentou de 2,5 bilhões para 7,3 bilhões. E que também é isso que nos mostra que essa conquista da ampliação e desse salto numérico percentual ele é muito importante de ser analisado. Porque nós como educadores podemos até criar um debate uma discussão nos perguntando e a educação que temos agora em 2021 é a educação que precisamos é a educação que queremos é essa educação que transforma pessoas e que veio para dar oportunidade da construção do conhecimento de um conhecimento que potencialize o sujeito para a gente. Portanto nós somos originários do início de um século do século 21 estamos vivendo o avançar deste século com transformações que nós não podemos negar inclusive conquistas porque ele foi pensado para indivíduos poderes públicos a busca do conhecimento e tudo isso não seria apenas como um meio para alcançar um fim mas como um fim em si mesmo. E é muito importante quando a gente também reflete nesse conhecimento sem o conhecimento nós não conseguiremos alcançar as nossas metas nós precisamos conhecer para poder agir. Voltando ao tema da educação que transforma eu também me pergunto o que nós estamos fazendo na escola comum e na escola especial na educação de todas as pessoas porque quando começou o debate e ao longo desses anos todos nós fomos conclamados a aproveitar todas as ocasiões de aprender oferecidas ao longo da vida e que acreditava-se e nós acreditamos que todos têm possibilidade de fazer ou seja de aprender e de conhecer. A esperança que foi posta no professor também ela veio acompanhada de exigências porque é essa formação básica é essa transmissão de conhecimentos é essa oportunidade do mediador que encoraja e fortalece o seu aluno é que leva a concretização da aspiração do presente do futuro e de uma vida melhor. Importante que ao longo de todos os tempos é reconhecida a contribuição imensa dos professores para a preparação das crianças dos jovens dos adultos e por toda a vida ao longo da vida não só para enfrentar o futuro com confiança mas para que eles consigam condições de construir o seu futuro de forma determinada e responsável é o sujeito em ação conhecedor desse conhecimento que é um conhecimento construído um conhecimento sistematizado que está à disposição da nossa formação global a educação básica em que estamos inseridos que nos prepara que a base que é o nosso preço da construção de conhecimentos elas têm a responsabilidade de vencer desafios portanto de contribuir para o desenvolvimento de ajudar a compreender e também favorecer a coesão social os professores têm um papel determinante na formação de atitudes nós sabemos que a atitude ela poderá ser ela é tão importante mas ela poderá ser uma arma uma armadilha na nossa vida atitude é a mais perversa das barreiras um dos nossos objetivos de trabalho e educação especial é a remoção de barreiras e uma das mais insistentes é das atitudes é daquela 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 relação que se constrói no desrespeito na intolerância nós precisamos de atitudes que aceitem que reconheçam que respeitem a diferença como um dado da realidade humana e que também valorizem a participação de todos independente da sua condição o professor tem um papel importante no estudo de contribuir para despertar nos alunos a curiosidade esse é um papel importantíssimo dos mundos de hoje porque quem tem a curiosidade de conhecer em primeiro lugar o aluno precisa gostar amar o estudo amar a escola amar o professor o professor tem a responsabilidade de desenvolver no aluno também autonomia para que esse aluno ele realmente consiga agir e construir o seu protagonismo nós sabemos que o protagonismo ele se constrói com autonomia e resiliência nós precisamos tirar uma parte da população do período sensório motor em que se encontra e trazê-la para o período do pensamento crítico do pensamento inovador e também do pensamento abstrato para a construção de novos modelos e de novos conceitos de novas políticas públicas para isso o professor precisa trabalhar apoiado no rigor intelectual na pesquisa na investigação e no estudo a ferramenta a nossa ferramenta é o estudo é o livro só assim nós poderemos criar condições necessárias para o sucesso da educação formal e para transformar a educação em conquistas a educação transformar vidas é a transformação que nós buscamos inspiração nessas questões desses estudos levantados fazendo esse passeio que achamos tão importante de vez em quando eu consulto esses pesquisadores porque essa é a proposta de futuro os professores precisam portanto e merecem ter garantido a sua formação inicial e continuada e atualização constante de conhecimentos e competências para desenvolver a habilidade primordial de ser professor de ser o gestor da sala de aula precisa de reconhecimento e valorização do professor por toda a sociedade pelo poder público de uma maneira geral e o que é mais importante trazido por toda essa discussão é o reconhecimento da importância do trabalho em equipe então com essa introdução nós trouxemos o pensamento da construção da educação para o século XXI da educação que traz em sua linguagem um discurso desse tesouro a descobrir da educação na nossa vida na construção de conhecimentos e na ação na apropriação desses conhecimentos trouxe aqui também uma importante contribuição e uma reflexão da educação 2030 da agenda global que está no objetivo de desenvolvimento sustentável agora nós estamos em 2021 objetivo 4 dessa agenda é assegurar a educação inclusiva e equitativa de qualidade é muito importante essa adjetivação de qualidade porque ela reúne conhecimento e ação ela reúne habilidades e competências valores atitudes e ética assegurar e promover oportunidade de aprendizagem ao longo da vida para todos e para vocês verem que a vida inteira você é valorizada como pessoa e tem que ser respeitada em duas necessidades básicas essa abordagem que está na educação 2030 nas metas 7 nos itens 4.1 a 4.7 trata da qualidade da educação desde a educação infantil igualidade de acesso habilidades para o trabalho igualdade de gênero e igualdade de acerto para todos alfabetização de jovens e adultos que não são abandonados e a educação para a cidadania e sustentabilidade nós precisamos continuar como educadores numa ação em que nós temos a responsabilidade conosco e com o planeta nós precisamos continuar lutando por uma sociedade um ambiente saudável também são oferecidos e discutidos meios de implementação ambientes educacionais seguros e inclusivos para o desenvolvimento desse conhecimento necessário para a vida e para a sociedade para a nossa ação é importante também que a educação superior ela seja incentivada e apoiada quando necessário inclusive com bolsa de estudo é uma recomendação e que a formação de professores como eu já destaquei no slide anterior ela ofereça boas condições de trabalho com equipamentos com recursos com ambiente com a valorização da carreira e com reconhecimento estendido ao professor de que sem a educação o mundo não seria o mesmo não haveria as transformações e as conquistas que nós tivemos até agora quem é de um passado mais longínquo sabe disso a gente ouve muitas vezes as pessoas dizerem no meu tempo nós tínhamos muitas chances mas as dificuldades eram muitas hoje nós temos a tecnologia a nosso favor hoje nós temos um mergulho em todas as sociedades ao mesmo tempo em que eu estou falando de Mato Grosso do Sul estou falando com Goiás e quem sabe um outro estado não estará nos ouvindo essa roda de conversa uma iniciativa importantíssima que merece destaque e louvor a rede a pai do estado de Goiás em nome da presidente Carme e doutora Albani que são incansáveis lutadores pelas ofertas de qualidade no estado a educação também é destacada como direito humano claro se eu falo tudo isso da educação e eu não a considero como direito humano eu estou esquecendo um passado longínquo que é uma luta a oferta da educação é um direito humano em si como um meio indispensável para realizar outros direitos muitas vezes nos entristece quando nós ouvimos até gestores dizer que a educação incomoda que a educação só dá despesa a educação não é gasto a educação é investimento porque é muito mais menos oneroso você manter na sociedade um sujeito educado informado competente do que você ter um sujeito que vive à margem e que depende do outro para a sua sobrevivência essa é uma dívida social que nós precisamos eliminar ou resgatar nosso compromisso eu falei da declaração de Encheon que vale a pena fazer um passeio por ela e ler a proposta da educação pela declaração de Encheon principalmente com relação à inclusão na educação educação inclusiva e o direito de todos à educação ela vem defendendo a educação para todos e acredita que a educação para todos é indutora para o desenvolvimento mundial o documento assume o compromisso de defender a educação inclusiva de qualidade é o que todos nós defendemos com a melhoria de resultados da aprendizagem idem a rede APAI a rede APAI como todos sabem de longa data há pelo menos 66 anos desde 1954 data de fundação da primeira APAI no Brasil ela já tem esse espírito de incluir pode não ser com os conceitos ou outros conceitos ditos por aí mas não deixar as pessoas com deficiência de fora ou para trás é uma meta que veio junto com a criação da primeira APAI no Brasil por isso é que ela foi criada e um parênteses vejam bem o paradoxo essa educação que foi construída na rede APAI que iniciou com duas classes especiais depois que se transformaram em escolas especiais ela hoje é ré no Supremo Tribunal por isso que nós consideramos como injusta talvez até necessária essa discussão porque ontem os depoimentos que eu consegui acompanhar eles mostram realidades em que talvez muitos não soubessem que a escola especial não é uma alegoria e que ela não vive na invisibilidade porque existe uma sociedade que a reconhece existe uma sociedade de segmentos que a valorizam e precisam dela e nós continuaremos lutando por isso com certeza todos nós uma outra um outro destaque da declaração de Encheon que vocês podem ver o tanto que eu assim eu leio essa declaração cada vez que eu leio eu descubro uma mensagem uma proposta ela diz o seguinte reafirmamos também que a visão e a vontade política serão refletidas em números tratados de direitos de direitos humanos internacionais e regionais que estabelecem o direito à educação e sua inter-relação com outros direitos humanos e com isso eu gostaria de fazer mais um destaque em relação a nossa rede APAE quando as APAE elas são criadas que elas recebem a sua identidade no contexto da assistência social elas são criadas como uma entidade de assistência social uma entidade de assessoramento e ou atendimento de defesa e garantia de direitos a organização da nossa rede por meio das federações que são as entidades de assessoramento e as APAES que são de atendimento defesa e garantia de direitos ela é inegável dificilmente você vê uma instituição com uma organização tão evidente com uma identidade que é muito simples de interpretar e analisar só não reconhece quem não leu sobre os propósitos da rede APAE no Brasil que está posta para toda a sociedade conhecer porque não existe nada oculto e nem engavetado os propósitos da rede APAE onde nós trabalhamos e atuamos com muito prazer com a satisfação de podermos colaborar com a mesma satisfação que eu estou com vocês aqui trazendo essas citações considerando-as que são citações que eu escolhi e que as considero motivo de reflexão para cada leitura dessa eu fico perguntando será? e como nós temos que fazer para garantir essa educação para que ela continue sendo o locus dos direitos humanos que precisa estar sempre em movimento e valorizado porque nós sabemos que a educação ainda não conseguiu a valorização que ela merece até pelo motivo que eu já falei aqui quando ela é considerada como gasto então como investimento nós percebemos que a sociedade precisa ainda evoluir em conhecimento em pensamento e em ação porque quando você oculta a educação como direito humano e no seu valor você prejudica toda uma sociedade de ter esse acesso e ainda para concluir esse pensamento inspirado na declaração de Sheon ela diz o seguinte nenhuma meta de educação deverá ser considerada cumprida a menos que tenha sido atingida por todos portanto ninguém pode ser deixado para trás portanto comprometemos a fazer mudanças necessárias nas políticas de educação e a concentrar nossos esforços mais desfavorecidos especialmente naqueles com deficiência olha como é importante esse destaque da declaração de Sheon a fim de assegurar que ninguém seja deixado para trás as pessoas com deficiência saíram ou estão saindo e precisam sair daquele modelo de uma sociedade que a reprovava para o estudo e para a vida um dos motivos assim de eu me prender tanto nessas palavras mas não apenas como palavras bonitas que mais parecem uma poesia mas como uma inspiração para agir quanto mais nos provocam nós precisamos responder para a sociedade e dizer quais são as nossas metas a educação que temos e a educação na rede APAE que precisa e quando precisa ela realmente pode e deve ser transformada aí eu trago no contexto em que nós estamos agora a LBI que é um dos motivos também da discussão da semana nacional sobre educação e aí nós podemos refletir como é que a LBI considera a educação que transforma conhecimento em ação é importantíssimo quando a gente vê esse destaque no artigo 27 reconhecendo que a educação é um direito da pessoa com deficiência assegurado um sistema educacional inclusive em todos os níveis e o aprendizado ao longo da vida vocês vejam que a expressão também ela é incorporada nesse artigo 27 aprendizado ao longo de toda a vida nós viemos de um passado em que quando as pessoas atingiam 18 anos elas já eram consideradas fora do processo muitas delas eram desligadas das instituições para poder dar sequência e concluir seu ciclo de vida em casa ou seja morrer em casa e essa educação prevista pela LBI ela propõe e ela se compromete a trabalhar e desenvolver talentos e habilidades físicas sensoriais intelectuais e sociais segundo as características interesse e necessidade de aprendizagem não precisaríamos detalhar o artigo 27 que ele é o capo de indústria dos outros artigos e parágrafos e itens com relação à educação mas a educação ela está no artigo 28 ela está no artigo 30 29 e 30 e também está lá no artigo que destaca a tecnologia assistiva como nós não temos o tempo suficiente mas é muito importante que seja visitada esse item da educação assim como toda a lei brasileira de inclusão como preconiza o texto da semana o texto base porque é um documento que ressalta direitos e também a importância dos deveres porque para todo direito tem um dever associado destacando ainda que é dever do Estado da família da comunidade escolar e da sociedade assegurar a educação de qualidade a pessoa com deficiência colocando a salvo de toda forma de violência negligência e discriminação eu vejo assim que isso aumenta nosso compromisso com a educação especial na rede APAI com a educação especial no Brasil a educação especial ainda existe porque é uma modalidade que consegue oportunizar o mergulho a entrada permanência o percurso escolar de pessoas com deficiência principalmente com deficiências que necessitam de apoio mais intensos que têm as condições mais graves com relação a sua vida em sociedade necessitam desses apoios de um staff maior de profissionais ao pensar no sistema educacional inclusivo nos itens seguintes é também visível a preocupação com o aprimoramento desses sistemas porque não basta ele receber o adjetivo de inclusivo se não houver mudança ou aprimoramento dos sistemas educacionais isso já foi previsto lá na declaração de Salamanca em 94 com as primeiras discussões as discussões que induziram o Brasil a se envolver com a defesa da educação inclusiva e que nós acreditamos com responsabilidade não com radicalismo porque o radicalismo ele é perverso ele faz com que as pessoas fiquem cegas humildes em relação aos outros e só quer que permaneça o seu pensamento na sociedade porque se nós temos o compromisso de dar condições de acesso permanência participação e aprendizagem é importante que sejam garantidas as condições com recurso de acessibilidade e eliminação de barreiras e a promoção da inclusão plena esse item ele tem uma relação como todos os outros muito forte com o conceito de deficiência trazido pela convenção da ONU incorporada pela LBI de 2015 uma outra questão é que nós precisamos nos documentar a instituição escola ela precisa de documento ela precisa fazer sua declaração em compromisso social por meio de um projeto pedagógico para poder ela se comprometer inclusive tomar todas as providências necessárias para a educação de qualidade desde adaptações razoáveis até o compromisso e a responsabilidade de garantir o acesso e o pleno conhecimento do currículo em condições de igualdade hoje está em grande discussão acessibilidade no ensino por quê? porque não basta o aluno estar na escola e ser matriculado ele precisa estar matriculado frequentar participar de verdade apresentando seus depoimentos as suas sugestões e suas críticas e também que o conhecimento seja adquirido por ele porque sem um conhecimento não adianta matricular e participar então assim foram ampliadas outras medidas que constam nessa legislação na LBI em que a educação bilingue também ela é importante deve ser introduzida as medidas individualizadas e coletivas são fundamentais também é um anúncio trazido por todos os estudos do século XXI tá e os ambientes devem ser favorecedores o máximo possível de garantir o acesso e a permanência à participação pesquisas outras outros investimentos como planejamentos estudos individualizados estudos de caso plano de atendimento educacional especializado que é um documento ímpar e que realmente é para garantir a qualidade da educação é um elemento personalização do currículo e que nós temos o dever primordial de garantir a participação dos estudantes e de suas famílias em todas as instâncias escolares portanto medidas de apoio fazendo rede de apoio para poder favorecer o desenvolvimento de aspectos linguísticos culturais vocacionais e profissionais são muito importantes assim como o talento a criatividade habilidades e interesses dos estudantes essa é a linguagem que é trazida também pela BNCC práticas pedagógicas inovadoras criativas professores especializados oferta de libras e sistema braile para quem atende o estudo para quem atende a pessoa com cegueira porque eles precisam ampliar suas habilidades funcionais autonomia e participação e dependem dessas linguagens como também o acesso à educação superior o cuidado e o olhar para os conteúdos curriculares o acesso das pessoas acessibilidade aos estudantes e aos profissionais da educação e também uma articulação intersetorial na implementação de políticas públicas nós sabemos que as necessidades multidisciplinares e interdisciplinares e multiprofissionais elas fazem parte do cotidiano das pessoas com deficiência um diálogo e articulação permanente entre a educação saúde e assistência social é sempre recomendado para que a educação especial ela se concretize de uma forma satisfatória assim a garantia da participação e da permanência e da aquisição de conhecimento do surdo é bem ampliado na lei brasileira de inclusão tendo em vista as suas necessidades da Libras e da língua portuguesa para surdos do conhecimento então como eu disse desde educação básica profissional tecnológica superior e etc é preciso ter um olhar para os direitos das pessoas com deficiência inclusive as vagas todos sabem que se não se há um concurso público e não há reserva de vagas é injusto antidemocrático e é contra a lei tá então tem todas as recomendações também nos processos seletivos né nós não entramos em detalhamento mas vocês sabem quem ainda não leu sobre isso por favor é importante ler porque muitas vezes nós temos que acompanhar e defender e conhecer né provas acessíveis recursos de acessibilidade nesses processos e tecnologias adequadas o tempo necessário para o aluno aprender que é um dos grandes inimigos do currículo porque é visto que a pessoa com deficiência quando você tem um currículo único que não tem flexibilização do tempo você não pode cobrar que uma pessoa aprenda no mesmo ano ao mesmo tempo tudo uns como os outros cada um tem seu tempo para aprender e critérios de avaliação e tradução e etc e aí no artigo 74 todas essas condições também são necessárias e importantes mas precisam de tecnologia assistiva e a tecnologia assistiva segundo o artigo 74 é garantido a pessoa com deficiência ou acesso aos produtos recursos estratégias práticas processos métodos e serviços de tecnologia assistiva para que maximizar ampliar sua autonomia mobilidade pessoal e qualidade de vida nós estamos vendo aqui um adaptador que é industrializado ou seja mas nós que trabalhamos na sala de aula num tempo passado que não tinha nem tecnologia assistiva construída fabricada nós enrolávamos o lápis caneta colher ou com esparadrapo com fita adesiva com durex mas hoje nós temos esses equipamentos até para a conta no mercado mas quando não tem vamos recorrer à tecnologia assistiva da nossa criatividade existem documentos publicados pelo Ministério da Educação disponíveis para essa discussão bom as facilidades trazidas também pela LBI eu digo facilidade do ponto de vista da aquisição é com relação ao crédito especializado para agilização e simplificação de todo um processo enfim até o item 5 abordagem é sobre a tecnologia assistiva até a importação dela e um destaque a facilitação e agilitação do processo com novos recursos então assim a LBI de uma certa forma ela contempla o toda a discussão da educação para o século 21 transformar sujeito em um sujeito conhecedor desse fazer desse conhecimento sistematizado e agir e nós também agora na educação estamos nos adequando aos pressupostos da base nacional comum curricular vejam bem que a cada momento para nós e a cada período histórico da educação nós temos que nos adequar isso é inovação isso é atualização e também temos elementos importantes para discutir resumidamente a base nacional comum curricular ela envolve o compromisso e a competência e as ações importantes e destaques da educação básica que envolve as etapas de educação infantil ensino fundamental ensino médio e as modalidades como educação de jovens e adultos e educação especial então nessa base aqui nós temos a representação da estrutura das competências gerais trazidas pela base e vejam bem que começa pelo conhecimento esse conhecimento que é importante na criação do pensamento crítico e na questão da ação criativa no senso estético na comunicação na argumentação na cultura digital que hoje cada vez mais nós estamos exigidos a entrar nessa cultura a aprender muito com ela as suas linguagens os equipamentos que precisamos conhecer e aprender e adquirir a autogestão vem ao encontro também a grande proposta da educação ou da dos jovens pessoas com deficiência os autodefensores para que eles sejam preparados e qualificados para a autogestão o autoconhecimento e autocuidado a empatia e a cooperação e a autonomia então é assim é um construto geral é uma rede que se encontra se entrelaça em favor do sujeito da sua formação da sua base de conhecimento a educação básica é considerada tão importante pelo mundo nessas discussões por isso foi motivo de estudos e de proposições nós não somos obrigados a seguir e nem nos apaixonar por um documento mas nós somos obrigados a olhar e a conhecer quais são as necessidades básicas de aprendizagem conhecer o aluno com quem nós trabalhamos e suas necessidades e também esse conhecimento ele já começa anunciando a sua finalidade é valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos e isso aí nos coloca no mundo do estudo da pesquisa sobre o mundo físico social e cultural que nada mais é do que uma ação uma ação competente uma ação onde envolve também as habilidades e condições para poder atuarmos na nossa vida por nós e na sociedade é entender e intervir positivamente na sociedade e assim é importante a leitura dessas competências em que nós não temos como entrar em cada uma delas né mas são importantes para reflexão para a gente saber afinal de contas para que discutir e trazer à tona as competências o que que elas fazem parte da nossa vida da vida do aluno do trabalho e do currículo da educação básica tudo tem um porquê e um para quê principalmente autonomia que vai também diretamente ao tema a educação que transforma autonomia é dito aqui que ela significa agir pessoal e coletivamente com autonomia nós estamos falando de ação mas com responsabilidade flexibilidade resiliência e determinação nós estamos lembrando o protagonista aquele que responde pelos seus atos pelas suas ações por si pela sociedade pelos outros para que e por que essa discussão da autonomia exatamente para a formação do sujeito para que ele possa tomar decisões seguras e segundo os princípios éticos democráticos inclusivos sustentáveis e solidários essa discussão da BNCC é muito importante quando estamos falando no acesso e permanência para a conquista da qualidade social porque porque a educação básica é um direito universal e alicerce indispensável a educação básica ela envolve cuidar e educar acolher ouvir encorajar apoiar para que um nos desenvolva um aprendizado aprendizado de pensar e agir cuidar do outro de si da escola da natureza da água e do planeta porque nós acreditamos na educação com a sua potencialidade de nos formar para enfrentar o desafio de lidar com os outros com criaturas as criaturas sujeitos são imprevisíveis nós não sabemos como cada um vai agir ou seja nós mais uma vez o nosso agir precisa ser um agir qualificado competente e assim eu gostaria de deixar essa mensagem com vocês com mais uma última reflexão nos dias de hoje as chances de se vencer na vida estão ligadas ao nível de instrução da pessoa quanto mais se estuda maiores são as perspectivas para o futuro nós temos um grande estudioso linguista que ele diz o seguinte é muito importante necessário vital a leitura ler é muito mais importante do que escrever quem não lê não escreve portanto nós insistimos muito na visita às bibliotecas aos livros e que tenhamos em nossa mesa de trabalho sempre uma coletânea de leituras que são fundamentais para a qualidade do nosso trabalho a educação então vai mais além porque ela é capaz de transformar a vida olha a responsabilidade tanto em relação à busca de um futuro melhor como a elevação do próprio ser social porque nós somos seres sociais garantindo que esse ser que esse sujeito tenha conhecimento para absorver interpretar e discorrer sobre novas experiências e eu acrescento para desenvolver sua ação na sociedade em seu benefício eu muito obrigado pela oportunidade e que essa reflexão ela continue conosco para mim também ela é muito importante porque eu preciso aprender muito ainda obrigada que Deus abençoe que ilumine a continuidade desses diálogos ao longo desses dias professora Fabiana foi muito bom te ouvir mais uma vez é muito bom poder ver a sua colaboração para a educação não só em Goiás mas no Brasil através da rede APAI com certeza a senhora nos inspirou e nos inspirou para agir tenho certeza que foi um aprendizado muito grande para todos nós e eu gostaria de saber se tem alguma pergunta se alguém tem alguma pergunta a fazer que seja este o momento professora Fabiana aqui no chat nós não visualizamos perguntas apenas alguns comentários sobre sobre a sobre a sua palestra e elogios com certeza se não tivermos nenhuma pergunta nós agradecemos a sua participação é creio que realmente mais muito obrigado não temos nenhuma pergunta mesmo a fazer e mais uma vez a nossa gratidão a APAI de Goiânia agradece a sua disponibilidade em estar conosco mais uma vez contribuindo sobremaneira com com a com o nosso ciclo de palestras obrigada mais uma vez a federação da APAI do estado de Goiás a APAI de Goiânia e um abraço para todos votos de que mais uma vez o sucesso dessa jornada ela se repita estamos sempre à disposição de todos somos APAiano e amamos a todos um grande abraço APAiano para este dia e para sempre muito obrigada professora Fabiana nós faremos um breve intervalo agora e retornaremos com a próxima palestra pontualmente às 10 horas até já a próxima palestra